Olá, e vamos a mais um vídeo da série para gostar de finais. Eu sou Adriano Vale, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Mês de junho, mês dos finais aqui no canal e também com o lançamento do curso Jogue Melhor os Finais e já estou programando um curso do Ulf Anderson no final do mês. Já vai sair também um curso complementar aí para quem fizer o curso Jogue Melhor os Finais. Vamos ver que vai ter surpresas aí. Hoje eu vou mostrar outro recurso aqui no chessgames.com que é a sessão Endgames, então finais. Você pode selecionar aqui por esses materiais pré-determinados ou pode fazer uma busca aqui. Hoje eu vou colocar torre e peão. Então estou aqui Rook and Pawn, Brook Endings contra Rook. Então, essas posições, se eu colocar aqui o lado superior vence, provavelmente vamos ter muitas posições do final de Lucena, né? E se for empate, provavelmente posições de Filidor. São dois finais básicos que tem um vídeo aí no canal, tem no curso também bem detalhado, esses dois finais básicos e outros também. Mas eu vou colocar em Result e vou selecionar vitórias do lado mais forte, do lado com o peão e vou selecionar empate também. Vamos ver aqui alguns. E vamos pelos jogadores, né? Então vou colocar logo aqui na parte final aqui da lista. Olha só, Grishchuk e Nakamura jogaram a partida de rápido. do... Vamos ver esse final. Eles não vão direto para a posição do final, mas você localiza. Então aqui ainda são dois peões, mas o rei está bloqueando esse peão, então muito difícil. Vamos ver como o Grishchuk vai tentar forçar aqui, entregando um dos peões. entregou esse, entregou esse e vai tentar, mas não consegue tirar o rei, tenta por um ataque lateral, mas o rei impede, né? Que o rei branco saia, né? Se vier pra cá, pra G4, teria rei G6, e aí o peãozinho vai embora, mas aí ele faz o bloqueio, consegue avançar um pouquinho, evitou o check, o peão avança, agora vem o ataque lateral, ele também dá o ataque, o rei vem cobrindo a saída, ele evita check, olha que final interessante, né? Se tomar o peão, agora tem check em B5, ganhando a torre, então ele tem que dar check, e agora sim tá empatado. Se for pra coluna H, toma com check, se for pra coluna F, deu outro check aqui, mas poderia capturar também, deu check, e empataram aqui. Então, já reforçamos um pouco a teoria aqui, com uma posição tirada de dois jogadores top, né? Vamos escolher outro, e a gente pode ir pelos nomes, né? Wesley Souvachela Grave, vamos ver mais um empate, vamos lá no final. Aqui tá encaminhando pro final, com apenas um peão, então vamos ver como é que vai ser essa troca. Wesley Souvachela tá jogando pra empatar, parece que não tem muito como forçar, né? Aqui ele já entregou pra tentar ganhar esse, vai conseguir. É, não poderia jogar um torre D3, fica muito passivo, então ele resolveu entregar logo e jogar essa posição aqui, que é o ataque frontal, olha só. O peão tá na quarta, se tivesse na quinta, as pretas poderiam forçar o final de Lucena. Então, aqui ele tem a defesa chamada ataque frontal, olha que didático. Check, 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 e impede que o peão avance, e fica por aqui. Na hora que o rei entra, vem os checks frontais, ele tenta escapar, ataca o peão, volta, check, ataca o peão. Então, sempre tem esse recurso, ataca a torre, e chegaram à conclusão que quem empate, Então, uma posição teórica, que aconteceu no Norway Chess 2018. Vamos pegar agora vitórias, e vamos dar uma passeada aqui na linha do tempo. Vamos de novo lá pros primeiros finais. Zuckerthorce. Vamos pegar aqui um campeão mundial, o primeiro que aparecer, Lasker Steinitz. Olha, foi no campeonato mundial, no rematch. Então, acho que o Lasker mantém o título aí, né? Ele não perdeu, só perdeu pro capa blanca. Vamos avançar aqui no final. Olha, já temos aqui, uma posição de Lasker e Steinitz. Torre G4, rei B2, torre A4, G3. Tá querendo trocar as torres, não pode deixar. Check, rei vem. Vê que ele não joga pra trocar aqui, porque senão seria um empate fácil. Ele mantém, vai avançando aos poucos, avança o rei, ameaçou B5, e vai conjugando. Agora, se converter pro final de peões, brancas ganham fácil, que vão ganhar o peão de F5. Veio o check, o rei avança um pouquinho. Impressionante a técnica desses jogadores antigos, né? Que não tinha um engine, não tinha um table base. Aqui ele vem, ele larga o peão ali de B5 e aposta tudo no peão de F5. Rei toma, agora o rei tá muito distante, já levou check. Ele avança o peão, avança, colocou na quinta e o rei tá cortado. Traz o rei, e estamos aí no final de Lucena. Se desse check, ele ia jogar rei G5. Veio aqui, ele dá check, faz uma cobertura, acabou facilitando. Então, não precisa entrar automaticamente no final de Lucena, daria mais trabalho. Ele teria que tirar a torre, dar a volta com o rei, avançar o peão e colocar o rei na casa de promoção. Mas aqui ele encontra esse recurso, simplesmente porque o rei preto tá muito afastado, tá atrás. As chances de empate são quando o rei tá na frente do peão. Tá geralmente na casa de promoção ou nas redondezas. E vamos procurar mais uma vitória. Vamos lá, garimpando. Marox, esse Marox era excelente jogador de final de damas. E no curso, no Jogue Melhoras Finais, além de ter o material já criado, que tinha o curso na plataforma antiga, nós vamos ter complementos. Um deles vai ser uns garimpos que eu vou fazer com vários tipos de finais. E já com o PGN disponível, vários tipos de finais por categoria. Você vai ter vários exemplos adicionais, além dos tratados durante o curso, que é o corpo ali teórico principal. Depois vamos ter vários finais garimpados. Vamos seguir aqui procurando, garimpando, até encontrar aqui, por exemplo, o Hatch, o jogador de peso. A Lecline aqui empatou. Rubinstein, excelente finalista. Principalmente de finais de torre. E é legal quando a gente pega um final desse, a gente localizou já o final aqui, por exemplo, com menos peões. Vai ser só no finalzinho que vai ter um peão. Mas a gente pode ver a evolução da partida até chegar no final. Olha só, veio de um peão isolado. A vantagem é que as brancas têm a atividade da torre na coluna. Vamos passar essa conversão. Rei mais ativo. Tem um peão isolado, mas esses dois fatores, rei mais ativo e torre também mais ativa, vão criar um desequilíbrio. Cheque. E olha só, já criou a debilidade, que vai repercutir lá no final. Torre ativa. Ele passa para defender os peões. tenta muito aqui, finalmente, o jogador aqui, Selesnev, que é até um jogador conhecido. Esse nome, eu acho que ele era compositor de estudo, se for o mesmo que eu estou pensando. Então, ele preferiu manter a torre ativa, ele viu que recuperava aqui o peão. Então, sempre é importante manter a atividade de torres. Só que sobrou outro lá. Então, em finais de peões tem muito essas trocas em... em regiões distantes, assim, do tabuleiro, cada torre fazendo suas operações. aqui já vai quase que limpar na ala da dama, mas ele resolveu manter o peão. Então, toma... esse peão deve cair... não... mantém... troca e agora ele vai entregar o de H pelo de A. Olha só o que eu falo, a negociação. E entramos no final semelhante ao do Lasker. O peão já está muito avançado. O rei vai se esconder aqui com o próprio peão. Vai para frente. Não tem nem cheque. O peão já está... o próprio rei preto já tirou o cheque. Se esse rei tivesse em outra posição, tivesse cheque, ele poderia voltar. E depois cobrir o cheque com o peão. Então, vimos aí quatro finais. Um exercício aqui, uma busca. Simplesmente uma busca muito rápida. E chegamos aqui a alguns finais didáticos. Então, uma forma bem rápida e estudamos realmente. Então, esse recurso, se não me engano, ele está disponível mesmo para quem não tem a modalidade premium. Então, aproveitem. É uma forma de pesquisar bastante finais de grandes jogadores pelo tipo de final. Então, é isso. Até o próximo vídeo da série Para Gostar de Finais. Até lá. Valeu.